Quanta saudade! A Praça é Nossa é um dos programas mais queridos da TV brasileira. E por lá, passaram muitos humoristas, atores, atrizes, gente que vai fazer muita falta. Confira então nessa lista, bem rapidinha, 40 humoristas da Praça é Nossa do SBT que já partiram, alguns talvez você não saiba. Oi gente, que tal começar por Aldo Cesar? Ele deu vida a dois personagens na Praça é Nossa, o Espetor e Seu Menezes. O ator, humorista, dublador, morreu em 5 de janeiro de 2001, aos 72 anos de idade. A causa da morte não foi revelada. Como esquecer Arnold Rodrigues? Na Praça é Nossa ele foi o povo brasileiro. Na TV Globo, ele foi o cego Jeremias em Rock Santeiro, 1985. Arnold faleceu em 2010, aos 67 anos, afogado em um rio em Goiás. O nosso querido Batoré, e por que não Ivanildo Gomes, foi ator, cantor, compositor, fez muita coisa legal na TV brasileira. A Praça é Nossa brilhou também em Velho Chico, novela da Globo, morreu vítima do câncer, aos 61 anos de idade, em 2022. O querido ator e humorista Beto Gabriel, deu vida ao gaúcho Tiburcio, ele que contava muitas histórias lá na Praça é Nossa. O ator morreu em 2024, aos 66 anos de idade, após um ataque cardíaco. Nessa história, como esquecer o grande humorista Borges de Barros, que deu vida ao mendigo nobre. O ator, humorista, dublador, morreu em dezembro de 2007, aos 87 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Como esquecer o Canarinho, ator, humorista, Canarinho trabalhou na Praça desde a época do Manuel na Nóbrega. Ele, com o Carlos Alberto de Nóbrega, trabalhou por mais de 20 anos, faleceu em 2014, aos 86 anos de idade, vítima de um infarto. O querido ator Carlos Leite fez vários personagens, entre eles, Kelé Metaleiro e Mauro Maurício. O humorista morreu em março de 1991, supostamente em decorrência do vírus da AIDS, mas quanta lembrança de Araraquara. Como esquecer o Charles Gutenberg, que deu vida ao Rapadura, artista circense que brilhou no SBT, em A Praça é Nossa e em vários outros programas. Ele morreu em novembro de 2019, aos 57 anos, após complicações de uma cirurgia. Tem também nessa história, Cláudio Cunha, que foi o Benzão. O Benzão atuou não só na praça, como em várias peças teatrais e fez muito sucesso no sul do país. Ele também era produtor musical, faleceu em abril de 2015, aos 68 anos de idade. Cleiton Silva deu vida a vários personagens em A Praça é Nossa. Seu louco, o caipira, o humorista, dono do bordão, tô de olho no senhor, morreu em 15 de janeiro de 2013, aos 74 anos, em virtude de um câncer. Agora, essa atriz fez muita novela, fez A Praça é Nossa, programas humorísticos. Consuelo Leandro foi a Clemilda, a Lula e vários outros personagens. Faleceu aos 67 anos, em 1999, vítima de um câncer. Como esqueci esse cara? O nosso inesquecível Costinha, grande humorista nacional. Ele faleceu aos 75 anos de idade, em 1995, após um infarto e um enfisema pulmonar no Rio de Janeiro. Quem o conheceu, parece que a gente o viu na TV ontem. A nossa querida, inesquecível Desi Gonçalves, viveu 101 anos de vida e nos deixou em 2008, de causas naturais. Parece também, ela, o Costinha, que a gente viu ontem na TV. Ela faleceu vítima de pneumonia. Heraldo Fontini deu vida a Lili. O artista tinha 41 anos de idade, quando partiu em 2023, após um ataque fulminante do coração. Quantas serão as saudades da inesquecível Lili? E como ela aprontou? Tem também, nessa história, o ator Felipe Levi, que deu vida a um judeu, que de vez em quando aparecia na Praça é Nossa. Mas ele também atuou em Os Trapalhões e em novelas da TV Globo. Faleceu 69 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco, em 2008. Geraldo Alves, muita gente lembra dele, dando vida ao Gil Gomes, na Praça é Nossa e também na Escolinha do Professor Raimundo. Ele tinha apenas 57 anos de idade, quando faleceu vítima de uma parada cardíaca, em 1993. Mas foram muitos os personagens. Nossa inesquecível Vera Verão, o Jorge Lafon, um dos maiores nomes da história da Praça é Nossa, atuou na Globo e também no SPT. Faleceu vítima de ataque cardíaco do coração, aos 50 anos de idade, em 2003. O querido Zé Bonitinho é daqueles que a gente quer levar pra casa, mas ele tá lá no céu. Jorge Louredo partiu aos 89 anos de idade, em 2015, vítima de falência múltipla dos órgãos. Mas a gente não vai esquecer fácil. José Vasconcelos, o Rui Barbosa Sai Silva fez vários personagens, na Globo e também no SPT, da Praça é Nossa. Faleceu aos 85 anos de idade, vítima de parada cardíaca, em 2011. Quantas novelas e quantos programas de TV. Kleber Lopes era o Rico Marco, um dos personagens dessa nova geração da Praça é Nossa, anos 2000. Ele brincou muito, mas partiu jovem, aos 37 anos de idade, vítima da Covid-19, em 2021. Nessa história, o Lilico, que deu vida ao Homem do Bumbo, que apareceu também em Humoristas da Globo e também do SPT. Ele faleceu em 1998, aos 60 anos de idade, vítima de problemas respiratórios. Seu bordão, tempo bom, não volta mais. Ou saudades. E ela, a vizinha fofoqueira Dona Vermécia, a atriz Maria Tereza. Faleceu em 1999, aos 63 anos de idade, vítima de edema pulmonar agudo e também doença de Parkinson. Essa dupla fez muito sucesso, o Vitório e Marieta. O ator Murilo Amorim Corrêa, deu vida ao Vitório, faleceu em 1997, aos 70 anos de idade, vítima de um infarte. Agora, essa aqui. Será que você lembra? A nossa querida e inesquecível Nair Belo fez muita novela e muitos programas humorísticos. Inclusive, participou da Praça Nossa e da Escolinha do Golias. Ela faleceu em 2007, aos 75 anos de idade, em decorrência de problemas cardíacos. Outra querida grande atriz da velha guarda era Conceição Joana da Fonseca, que deu vida em Abarbina. Ela participou dos primeiros anos da Praça da Alegria. Faleceu em 1995, aos 79 anos de idade, de insuficiência respiratória. Emílio Fingoli deu vida em Yô Moraes, um personagem que esteve em stand-up, no teatro, na Praça Nossa, no Chico Anísio Show e em vários programas de TV. Ele partiu aos 68 anos de idade, em 2002, vítima de um derrame. Orival Pessini deu vida ao Patropi, o Fofão, o Clou. Foram muitos os personagens muito queridos e inesquecíveis. Ele faleceu vítima do câncer, aos 72 anos de idade, em outubro de 2016. Esse entra pra eternidade. Paulo Silvino, o pai do ator Flávio Silvino, é muito lembrado em humoristas da Globo, mas ele também esteve lá na Praça Nossa. O ator faleceu em 2017, aos 78 anos de idade, vítima de um câncer no estômago. Como esquecer ele, o nosso inesquecível Rodela. Ele brilhou em programas como Ratinho, Domingo Legal, às vezes estava lá no Silvio Santos e, claro, na Praça Nossa. Ele faleceu aos 67 anos de idade, vítima da Covid-19 em 2021. Ronald Golias deu vida ao Pacífico, ao Profeta e vários outros personagens. Teve vários programas pra chamar de seu, inclusive a Escolinha do Golias. Ele faleceu aos 76 anos de idade, em 2005. Tem também nessa história o Rony Cóstigas, que era o Lindeza e muita gente lembra dele também, na Escolinha do Professor Raimundo. O ator faleceu aos 59 anos de idade, em 1999, com problemas relacionados ao álcool. Grande ator. Nessa história, como esquecer o Rony Rios, a Velha Surda, o Explicadinho, o Filadelfo, foram muitos anos atuando na TV e fazendo a gente rir. Faleceu aos 64 anos de idade, em 2001, vitimando de um câncer. O Serginho Leite era publicitário, radialista, ator, humorista. Fez muita coisa, não só nos programas humorísticos, como também em novelas. Faleceu em 2011, aos 55 anos de idade, por problemas relacionados ao álcool. Vamos lá que a gente chega a ninguém menos que o Tutta, que deu vida ao Magnólio, o Clementino, o Chefinho. Participou de novelas da Globo, na Record e no SBT. Faleceu aos 83 anos de idade, em 2015, vítima de uma pneumonia. Será que você lembra dessa moça? Era a Valéria Luerce. Ela deu vida a Ofélia e a Pureza, ainda na época do Manuel da Nóbrega. Ela faleceu nos anos 90, 1993, super jovem. Aos 54 anos de idade, mas era um humorista daquelas, ó. Hum... Vamos lá que a gente chega ao Viana Júnior, que deu vida ao Apolônio, o cara que sofria e sofria muito. Sofreu durante décadas com a velha surda. Ele faleceu aos 68 anos de idade, em 2010, de falência múltipla dos órgãos. Mas a gente lembra com saudade. Chegamos a Walter Stewart, deu vida a um maluco, também da época do pai do Carlos Alberto de Nóbrega, o Manuel da Nóbrega. Ele faleceu aos 76 anos de idade, em 1999, vítima de um câncer no pâncreas. Chegamos a Wilson Weiss, que era o jornaleiro, ou o homem do saco, o saco do pobre. Ele faleceu aos 68 anos de idade, em 1995, em decorrência do diabetes. Será que você lembra dessa humorista aqui? Olha só, Dona Zilda Cardoso, a Dona Catifunda, fez sucesso na Globo e no SBT, faleceu em 2019, quando foi encontrada sem vida. Mas ela partiu, mas ficou na nossa saudade e no nosso coração. Para encerrar, o cara de Itu, o Simplício, que deu vida ao Osório, ao Rosauro, o menino de Itu. Ele faleceu aos 87 anos de idade, em 2004, de falência múltipla dos órgãos. E aí, qual desses atores ou personagens marcou sua história? Eu tenho os meus preferidos, a Dona Catifunda, o Zé Bonitinho, a Vera Verão, o Batoré, entre outros. E os seus? Blog social, um beijão. Tchau, tchau.